E olha, antes de seguir rumo a São Paulo para mais uma cirurgia, Jair Bolsonaro participou na esplanada dos ministérios do primeiro desfile de 7 de setembro como presidente. Vamos até o Palácio do Planalto saber as informações com Daniela Popov. Dani, bom dia. Oi Renata, bom dia para você, bom dia a todos. Olha Renata, o desfile de 7 de setembro foi uma grande festa, toda a equipe da TV Brasil estava lá trabalhando e mostrando tudo, cada detalhe ao vivo, não só pela televisão, como também pelas redes sociais. O público também estava bastante animado, acompanhando cada detalhe que estava sendo transmitido e vibrando com cada tropa desfilando aqui na esplanada dos ministérios. Olha, teve uma novidade também esse ano, o número de telões fazendo essa transmissão ao vivo do desfile, ele mais que dobrou, então nada passou despercebido pelo público que acompanhava o desfile cívico-militar. E também teve uma vantagem esse ano, nós que estávamos trabalhando e quem acompanhou, a gente sempre espera essa época do ano, um clima tradicional, clima seco, quente, essa época do ano aqui em Brasília é sempre assim, mas nós fomos, digamos assim, agraciados com o clima ameno, estava nublado no início da manhã, então não ficou tão pesado assim para acompanhar o desfile do 7 de setembro. E olha, Renata, como você disse, foi o primeiro desfile que o presidente Jair Bolsonaro participou e acompanhou enquanto o presidente aqui em Brasília, aqui na esplanada dos ministérios, ele não só acompanhou o desfile do palanque de autoridades, como desceu, foi direto para as arquibancadas, cumprimentar o público, fugindo aí um pouco do protocolo da cerimônia. Mais de 25 mil pessoas, cerca de 30 mil pessoas participaram e acompanharam esse desfile aqui em Brasília. O sol mal tinha saído e o movimento já era grande na esplanada dos ministérios, todos querendo chegar cedo para garantir um bom lugar e ver de perto o desfile de 7 de setembro. Para incentivar meu filho, né, para incentivar, para comemorar e para valorizar a pátria. E com o tema, vamos valorizar o que é nosso, o desfile cívico de 7 de setembro, trouxe muita gente à esplanada dos ministérios, escoteiros, estudantes, pais, mães e crianças. Brasileiros que vieram às ruas com o sentimento de que o Brasil pode avançar cada vez mais. O Brasil hoje comemora o resgate do patriotismo e desse sentimento de que o Brasil, ele pode sim avançar cada vez mais. Antes de abrir o desfile, o presidente Jair Bolsonaro falou com exclusividade para a TV Brasil e deixou uma mensagem a todos os brasileiros. Um país ímpar no mundo, que tem tudo para dar certo. E precisamos sim de cada um de vocês para reconstruí-lo. O Brasil é nosso, é verde e amarelo. Este ano, a estrutura montada na esplanada dos ministérios contou com 10 telões e uma arquibancada para um público de 20 mil pessoas. O presidente desfilou em um carro aberto da presidência da república. 4.500 pessoas participaram do desfile cívico-militar. 1.100 estudantes da rede pública de ensino e 3 mil militares. É um dia que nós temos que nos lembrar desses valores e nos lembrar da importância que tem o nosso país para cada um dos brasileiros. Foi um banho de civismo, de nacionalismo, de nacionalidade que nós precisávamos ter feito. O presidente Jair Bolsonaro quebrou um protocolo de 30 anos. Desceu da tribuna para cumprimentar o público. Acompanhado de ministros, caminhou pela esplanada e foi aplaudido pela população. Um ponto alto da cerimônia foi a pirâmide humana do Batalhão de Polícia de Brasília. A atração já entrou no Guinness Book, o livro dos recordes. Outro momento foi o show aéreo da Espadrilha da Fumaça. Acrobacias e movimentos ousados nos céus de Brasília. A festa que durou mais de três horas alegrou muita gente. O que me deixa mais vibrante e relembrar o passado é o exército e as forças militares. Nós temos sempre que valorizar o Brasil, o 7 de setembro e estamos trabalhando também para avançar em todo o resto do governo.